Música Esta audiência pública abriu os trabalhos da Casa de Leis nesta semana. Os deputados discutiram com a sociedade as políticas públicas dos próximos 10 anos do esporte em Mato Grosso. É um plano estadual esperado há 20 anos. A lei geral do esporte foi de 98 e homologada em 99, com Dante de Oliveira. Foi ano passado, na condição de secretário de esporte, quando eu estava lá, que nós fizemos a renovação dessa lei. 20 anos atrasados. E agora o plano estadual de esporte e lazer, 20 anos atrasados também. Mas que bom que nós conseguimos, nesse tempo, a gente conseguiu aprovar tudo. Espero que o governador sancione em outubro e nós temos o nosso plano estadual de esporte e lazer, que direciona metas, prazos, investimento, quais são os esportes que desenvolvem as capacidades no estado de Mato Grosso. Mato Grosso não pode ser gigante só na produção do agro. Mato Grosso também tem que ser gigante pra sua gente. E o esporte e lazer vai fazer isso acontecer. Nós temos um contingente muito grande, já vou finalizando aqui, um contingente muito grande no estado de Mato Grosso, de atletas, não só os profissionais, mas do dia a dia, que estão envolvidos em diversas modalidades esportivas, na organização, nos clubes, nas associações. E é muito importante que eles saibam que o estado tem um projeto como este, que é robusto, e que pode trazer ainda mais musculatura e mais condições para a prática esportiva no estado de Mato Grosso. A audiência foi feita a pedido do deputado Valdir Barranco. Ele tem um projeto de lei em tramitação para colocar psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Hoje é lei, é sancionado já pelo presidente da república em 2019, e os estados não têm cumprido com isso que é obrigação por lei. Vale lembrar que a PEC 15, a PEC que estabeleceu o novo Fundeb no Brasil, ela elevou o gasto com o pessoal de 60% para 70% dos recursos arrecadados pela cesta do Fundeb, pelos impostos que compõem a cesta do Fundeb, para gasto com o pessoal, já para incluir nesse arcabouço a contratação desses profissionais de psicologia e de assistência social como partes da educação pública. O deputado Allan Kardec tem outra visão sobre o projeto. A escola é local de educadores. Os profissionais de saúde, eles podem e devem trabalhar com os alunos, até porque é um momento onde a gente consegue concentrar a população. Como? Um trabalho em parceria interdisciplinar com o CRAS, isso é o Centro de Referência de Assistência Social, com as UBS, as Unidades Básicas de Saúde do bairro. Por isso eu defendo que a melhor escola é a escola do nosso bairro. É lá que nós vamos encontrar todos os profissionais, mas para dentro dos quadros profissionais da educação, educadores. A educação tem um orçamento para serem contratados professores, para serem contratados agentes relacionados ao âmbito da educação. Os agentes relacionados à saúde, agentes relacionados à segurança pública, já tem as suas pastas. Deve ser trabalhado interdisciplinaramente. Eu não concordo com a contratação de profissionais de saúde pela pasta da educação. A audiência pública foi feita de forma remota e presencial por conta da pandemia, como já vem acontecendo desde que o parlamento voltou a trabalhar normalmente. Nós estamos nos esforçando para mantermos a questão da distância, mantermos um número mínimo de deputados em plenário. As nossas audiências quase que 100% estão sendo online. Hoje nós estamos fazendo o debate do Plano Estadual de Esporte e Lazer online, só eu de deputado aqui. Então a gente tem tentado avançar nesse sentido, fortalecendo a nossa qualidade para os nossos servidores da casa, projeto de construção da nossa bicicletária, para aqueles servidores que vêm pedalando até aqui. Então enfim, a gente tem feito também o papel de casa. Não adianta a gente aprovar leis e leis que fazem com que tanto outros órgãos e o governo se esforcem para a prática do esporte e lazer. E nós aqui não fazemos nada. Acho que a gente está avançando nesse sentido. As discussões com os setores interessados auxiliaram o planejamento das políticas públicas para os próximos 10 anos. Mais do que esse plano ser um documento que vai nortear, que vai ser uma lei esportiva, é preciso que as pessoas que estão lá, lá no Araguaia, lá em alta floresta, lá nos lugares mais distantes, eles possam ter acesso a isso. E este momento foi fundamental para isso. Então é importantíssimo você ter mais momentos para debater esses aspectos. E eu fiquei muito feliz com o debate. Acredito que isso vai favorecer de fato a compreensão da importância de você ter um documento como esse para o esporte e para o lazer. Os debates não param por aí. O deputado Valdir Barranco anunciou que haverá uma nova audiência pública em outubro para discutir a educação. E aí E aí E aí E aí